Caras e caros estudantes, sejam muito bem-vindos ao Instituto Politécnico de Setúbal. O Politécnico que irá nos próximos anos ser a vossa casa. Uma casa que vos acolhe para desenvolver aquilo que são as vossas competências em nível profissionais, científicas e pedagógicas. Um instituto que é hoje Universidade Europeia, com mais nove instituições. Somos efetivamente uma referência a nível da região e trabalhamos a pensar na sustentabilidade. Temos em conta o desenvolvimento de uma educação de qualidade e desenvolvemos investigação que pretendemos que seja de excelência. Estamos a trabalhar para vós e convosco. Só assim será possível, só assim continuaremos a ser um instituto de referência. Esperamos convosco contribuir para o desenvolvimento da região. Esperamos que vocês consigam, ao longo do tempo em que permanecem connosco, ser membros ativos da nossa comunidade. Partilhem, participem, sejam muito felizes aqui, mas não deixem de ser efetivamente membros ativos. Enquanto presidente do Instituto Politécnico dou-vos as boas-vindas e espero e desejo que consigam aqui construir um futuro de sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.